Primeiramente, na Secretaria da Mulher, que nós vamos, até por uma questão de eficiência, de redução de custo também, acabar com essa secretaria, mas não as funções da secretaria, que nós vamos distribuir na assistência social e no jurídico. Então, quando nós criamos essa secretaria, o propósito era desenvolver políticas públicas para as mulheres, e a gente sabe da importância disso na vida e na sociedade. Então, as políticas públicas vão continuar, mas com duas secretarias que já davam suporte, porque nós tínhamos uma opção, ou aumenta essa secretaria, e isso geraria mais custos, porque tem que ter uma estrutura jurídica, uma estrutura de assistência social, ou nós distribuímos as gerências dentro dessa secretaria em duas outras secretarias, jurídica e de assistência social, e consegue preservar a finalidade, os propósitos da Secretaria da Mulher. Nós pegamos a Beatriz, que é uma profissional formada pela USP, que conhece muito de mobilidade urbana e de planejamento. E nós vamos montar uma secretaria, nós vamos dividir a secretaria em secretaria de planejamento e mobilidade, e depois uma segunda secretaria, que seria a secretaria de obras, serviços e habitação, que continua com o Rogério, que é uma secretaria mais operacional. Nós pretendemos fazer de Mojimirim uma cidade tecnológica, uma cidade digital. Então, nós trouxemos uma profissional que está há mais de 20 anos no mercado, concursado em outra cidade, que é a Rúbia, que é a Secretaria de Tecnologia. Não só a internet grátis, que é a tão esperada internet grátis, que para o início do ano que vem, nós já vamos começar a colocar em prática, como uma rede de anel óptico na cidade toda, para garantir a integração de todos os serviços públicos. Então, isso vai melhorar a vida do usuário, do munícipe, que procura algum serviço público na prefeitura, a agilidade. Nós vamos economizar muito em todos os processos, desde telefone, como na troca de informação, reduzindo custos. Então, vai ser muito importante para a eficiência da gestão pública. Nós pegamos um outro guarda municipal querido na guarda, uma liderança que já existe dentro da guarda, que é o Melo, e inclusive tive uma reunião com ele hoje, cobrando ações operacionais na rua, ações efetivas no combate à violência. A gente sabe que não é prerrogativa só da guarda isso, é prerrogativa do Estado, mas a guarda municipal tem um papel para apoiar e para ajudar nisso. Ele é uma pessoa bem operacional, que vai estar na rua com os guardas, fazendo blitz, apoiando a PM e a Polícia Civil para melhorar a segurança pública em Mojimirim. O Cresta, lamentavelmente, estava com problema de coluna, a gente já sabia há algum tempo, e esse problema veio se intensificando, ele já é um senhor. Então, foi uma decisão particular dele de poder se dedicar ao tratamento. Parece que ele vai fazer uma cirurgia muito complexa também. E o Luciano Lopes, que já estava no SAI, já aprendeu as funções do SAI e lidera os funcionários do SAI, isso é muito importante, lidera de uma maneira amigável, solista, apoiando, está acumulando e vai estar à frente do SAI. E aí E aí E aí